Vem da Argentina a informação de que a Rascaeta pode trocar o Flamengo pelo Boca Juniors. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance real disso acontecer. Bora te atualizar também sobre o salário do presidente do São Paulo, Júlio Cazares. O que o Hendrick precisa para garantir num curto espaço de tempo quase 27 milhões a mais para o Palmeiras. Falo também sobre o Corinthians e informação importante no Timão a respeito de Gabigol. A atualização feita pelo presidente Alvinegro em entrevista nas últimas horas. Para completar tudo sobre Atlético Mineiro, tem informações de Depenha no Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Santos com um rumbo bastante significativo e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, site que te dá até R$ 800 como bônus de boas-vindas. Estou colocando na tela jogos dessa terça e quarta na Liga dos Campeões da Europa, o principal torneio do mundo com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Nessa terça tem Inter de Milão e Atlético de Madrid, estou indo de vitória da Inter que vem embalada. Já para PSV, Eindhoven e Borussia Dortmund, PSV já campeão de forma antecipada na Holanda, estou indo de empate ou vitória do Dortmund. Na quarta-feira tem Porto e Arsenal, vou de vitória do Arsenal, tem também Nápoles e Barcelona, vou de empate ou vitória do Nápoles. E você, manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Então vem brincar comigo na aposta real. O link está no comentário fixo, você clica lá, faz seu cadastro e não esquece de utilizar o código CENICOLA. CENICOLA, tudo maiúsculo e junto, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Começando o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. Depois das dispensas do Beto Cordeiro, vice-presidente de futebol, e do Edgar Montemor, que era o executivo de futebol no último sábado, nessa segunda-feira, dia seguinte à vitória contra o Guaraní, mais duas pessoas caíram, o Ramon Busson, que era gerente, e o Juninho, supervisor, eles eram ligados ao Edgar. Dessa maneira, a Lusa faz mais reformulação no seu departamento de futebol. Já Rafael Ramos se despediu de forma oficial, através de suas redes sociais, do Corinthians. Atleta que havia sido contratado por Vitor Pereira, não deu certo no timão e é novo reforço do Ceará. Para completar o giro de notícias, Samuel Xavier renovou seu contrato com o Fluminense. O novo vínculo do lateral só se encerra em dezembro de 2025. Quero te atualizar agora sobre um rombo de R$ 65 milhões no Santos. O presidente Marcelo Teixeira concedeu uma entrevista bem legal ao GE e falou sobre uma série de coisas, incluindo o futuro de Neymar para o presidente Santista. Esse é um assunto para médio ou longo prazo. Ele deu a entender que imagina que o Neymar vai estender seu contrato com o Aulau durante esse período em que ele ficou fora, seis meses. Então ele dá mais seis meses para o Aulau. Se ficar oito meses, ele fica mais oito meses por lá. Então não se trata de uma negociação próxima. O Marcelo Teixeira hoje está mais preocupado com coisas imediatas, como por exemplo um rombo de R$ 65 milhões que o ex-presidente, aquele que um ano tecedeu, o Andrés Rueda, deixou. A frase do presidente Marcelo Teixeira é a seguinte, abre aspas, apenas na temporada anterior temos um buraco de R$ 65 milhões. É um volume grande e uma situação gravíssima. Só para vocês entenderem, R$ 65 milhões que não foram pagos pelo Rueda e que foram herdados pelo presidente Marcelo Teixeira, numa situação delicadíssima porque o Santos perdeu receitas com a queda para a Série B e também com a ausência na Copa do Brasil. O presidente completa não tem o perfil de ficar lamentando e falando do passado. A prioridade agora é saudar os compromissos salariais e também os impostos. Também de acordo com o presidente, as negociações para a prorrogação do contrato do patrocínio master acontecem. O Santos tem uma oferta da Perimete e a Blaze tenta se manter na camisa do Santos, pagando um valor um pouco maior. Para completar, sobre a folha salarial, de acordo com o Marcelo Teixeira, incluindo impostos, a folha do time rebaixado no ano passado era de R$ 20 milhões por mês. Já a atual gira na casa dos R$ 8 milhões, segundo o presidente, a necessidade de chegar para a Série B pagando algo entre R$ 5 e R$ 6 milhões. Bora falar agora sobre a chance de Carlos de Penha. Meia atacante, uruguaio, 31 anos de idade, pintar como reforço do Vasco. Esse boato correu forte durante a segunda-feira e no programa do Nicola mandei mensagem para um dirigente cruzmaltino para saber se existe alguma chance de acordo. Só para lembrar, o de Penha foi contratado pelo Internacional duas temporadas atrás, de graça do Dinamo de Kiev, temporada passada de 54 jogos, 5 gols e 7 assistências. Verdade é que o de Penha perdeu espaço com o Eduardo Kudem em 2024, chegou a nem entrar em três partidas, foi para o banco de reservas e não foi utilizado. Dessa maneira, tirá-lo do Internacional não seria um problema. A grande questão é que dentro do Vasco não há convicção de que o de Penha resolveria os problemas cruzmaltinos. E segundo essa minha fonte, não há tratativas em andamento. O atleta uruguaio não será contratado. Vínculo dele com o Inter se encerra em dezembro, jogador avaliado pelo Transfer Marketing em 3 milhões de euros. Acha que o de Penha caberia no Vasco? Qual outro jogador você gostaria? Ah, e só mais um complemento a respeito do Cruz Maltino, contei para vocês com exclusividade nessa segunda-feira, que o Vasco monitora a situação de Carlinhos, atacante de 27 anos de idade, artilheiro do Campeonato Carioca com a camisa do Nova Iguaçu. Bora falar agora sobre o Atlético com informação exclusiva. Diego Serri, executivo de futebol do Red Bull Bragantino, foi consultado pelo Galo antes da confirmação de Vitor como novo executivo de futebol do Atlético. Ele chega para substituir o Rodrigo Caetano, novo representante, novo diretor de seleções da CBF. Não sei se o Galo vai confirmar essa informação, mas posso assegurar para vocês que houve uma consulta, uma tentativa, para entender se o Serri toparia trocar o Red Bull Bragantino pelo Atlético. O Serri chegou em julho do ano passado, está super bem ambientado. O projeto da Red Bull é extremamente forte, com bastante investimento, e dá perspectiva ao Serri de repetir o que fez o Thiago Escuro, seu antecessor de eventualmente ir trabalhar no exterior. O Thiago Escuro faz excelente trabalho no Mônaco, virou super poderoso no clube francês. Diante do não do Diego Serri ao Galo, o Atlético se viu com poucas alternativas no mercado, até porque esse mercado de executivos não é dos mais fortes. E acabou fechando com o Vitor, que era gerente de futebol há três temporadas. O Vitor, inclusive, está sendo anunciado como executivo, com direito à apresentação e entrevista coletiva nessa terça-feira. Deseja sorte para o ex-goleiro, ídolo do torcedor e agora executivo de futebol do Clube Atlético Mineiro. Bora falar sobre a Rascaeta. Formação que vem da Argentina, divulgada pela TIC Sports, uma das principais emissoras de TV da Argentina, dá conta de que o Boca Juniors quer a contratação de Rascaeta do Flamengo na metade do ano. Boca vive um momento delicado, de muita interferência política, resultados ruins e desempenho péssimo dentro de campo. O Rascaeta seria uma das alternativas para solucionar esses problemas. De acordo com a TIC, o Rascaeta e o Torreira são os dois jogadores pretendidos pelo Boca Juniors. Só para lembrar, o Torreira, ex-atleta do Arsenal, meia, também uruguaio, 28 anos de idade e atualmente no Galatasaray. Torcedor do Flamengo não precisa ficar preocupado. A chance de o Boca Juniors tirar o Rascaeta do Flamengo é zero. Não há condição financeira para fazer um negócio como esse. Só para lembrar, o Rascaeta foi comprado pelo Flamengo em algumas parcelas. E o valor total investido na aquisição do jogador supera com folga os 80 milhões de reais. O Rascaeta também tem hoje salário próximo a um milhão e meio de reais mensais. Números que não condizem com a realidade financeira do Boca. Os times argentinos hoje muito atrás dos brasileiros, especialmente do Flamengo, que se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Fla conseguiu um acordo com a Brax de 330 milhões de reais por um contrato de 5 anos. Ou seja, 66 milhões de reais apenas pela exploração das placas de publicidade nos jogos do Flamengo como mandante do Campeonato Brasileiro. Só a título de comparação, se o Fla está embolsando 66 milhões de reais por ano, o Corinthians está pegando 48 milhões e o São Paulo 18. Soma Corinthians e São Paulo e vai chegar aos mesmos 66 milhões do rubro negro. Só para completar sobre a Rasca, multa recisória de 50 milhões de euros, contrato longo, só termina em dezembro de 2026, não há chance nenhuma. Só para completar, sobre o rubro negro, o Flamengo está fechando um novo patrocínio para a manga. Trata-se de uma empresa de mídia social, que está muito veiculada com divulgação de vídeos na vertical, valores bem superior aos 12 milhões de reais que estão sendo pagos pela CIL. Falta apenas a aprovação do Conselho Deliberativo. Quero mudar de assunto e falar sobre Palmeiras e Hendrick. Quanto o Verdão ainda pode faturar antes de o Hendrick se mudar para o Real Madrid? Só para lembrar, a transferência está marcada para julho, depois que o atleta completar 18 anos de idade. Palmeiras havia vendido o Hendrick por 35 milhões de euros fixos. Real Madrid ainda combinou de pagar 12 milhões de euros em impostos e tem mais 25 milhões de euros em bônus que estão em jogo. 12 milhões e meio de euros para o período do Hendrick no Palmeiras e mais 12 milhões e meio de euros para o período em que o Hendrick estiver no Real Madrid. Esses bônus estão atrelados à produtividade. Hoje, 12 milhões e meio de euros equivalem a 67 milhões de reais. E o Palmeiras já garantiu, graças aos gols do Hendrick, 40 milhões de reais desses 67 milhões possíveis. Restam mais 27 milhões de reais. E para que o Verdão embolse toda essa grana, o Hendrick vai precisar marcar pelo menos 10 gols daqui até julho. Tempo é curto, número de jogos pequeno. Só para lembrar, o Palmeiras pode fazer no máximo 8 partidas até o fim do Campeonato Paulista. Restam mais quatro rodadas. Se o Palmeiras vai passar, vai ter as quartas de final, eventualmente uma semifinal e dois jogos de uma eventual final. Campeonato Brasileiro se inicia em 14 de abril. Não dá para saber exatamente o número de jogos, até porque a CBF ainda não desmembrou o calendário do Brasileiro. Mas na Libertadores dá para assegurar que o Hendrick participará de pelo menos seis partidas, todas da fase de grupos. A Libertadores se inicia em 3 de abril. E a fase de grupos termina no mês de maio. Então teremos o Hendrick jogando com a camisa do Palmeiras nessas seis partidas. A menos que ele seja convocado para a Copa América, o que poderia ser um problema. Se bem que a Copa América é um pouquinho para frente, né? Então só para vocês entenderem. O Hendrick precisa marcar mais 10 gols para garantir esses 27 milhões de reais. A cada cinco gols do Hendrick, o Verdão embolsa 13 milhões e meio de reais. Essa é a conta. E é por isso que o Hendrick passa a ser ainda mais importante com a camisa do Viverte. Bora falar agora sobre o Corinthians. Presidente Augusto Melo concedeu entrevista ao Arena SBT na noite dessa segunda-feira. E voltou a falar sobre Gabigol, afirmando que foi o Gabigol que se ofereceu pro Timão. Frase a seguinte, abre aspas. Eu não fui atrás do Gabigol. Ele nos foi oferecido. Sempre deixei claro que ele é a nossa cara. Tem nossas características. Chegamos a acertar tudo. Base salarial, propostas. Estava praticamente tudo certo. Só para lembrar. Júnior Pedroso, representante do Gabigol, já desmentiu o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, assegurando que em momento algum chegou a dar a palavra sobre um acerto. No final das contas, o Gabigol permaneceu no Flamengo. Tem vínculo só até dezembro com o rubro negro e ter a faca e o queijo na mão. A partir da metade do ano vai poder assinar um pré-contrato com o Corinthians ou com qualquer outro clube do mundo. E em vez de o Flamengo assegurar uma bolada, quem vai ficar com toda essa grana é justamente o jogador. Só para arrematar, o Augusto também assegurou nessa entrevista ao Arena SBT que a dívida hoje do Corinthians supera os 2 bilhões de reais. Ele chegou a dizer que o Duílio assinou uma confissão de dívida com empresários, que ele assinou contratos a dois dias do fim da gestão dele com patrocínios por valores inferiores ao que o Augusto já tinha e assegurou que nos próximos dias ainda aparecerão outros problemas relacionados a dívidas. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, algumas informações importantes. A primeira delas, o salário do presidente Júlio Cazares. São poucos os presidentes de clubes no Brasil que têm direito a salário. O São Paulo é um deles e se você tem essa curiosidade de saber quanto o Júlio Cazares ganha, posso contar que a cifra é de 26 mil reais livres de impostos. Certamente esse custo pro São Paulo supera os 40 mil reais, sobram ao Júlio Cazares 26 mil. A frase, ou melhor, esse número foi divulgado pelo próprio Júlio. Em entrevista à Folha, o Júlio disse o seguinte, abre aspas, Só pra lembrar, o Júlio Cazares sempre trabalhou com televisão. Foram 13 anos no SPT e 17 na Record. Esse último emprego dele na Record, ele era diretor de projetos especiais e tinha salário superior a 200 mil por mês. Ele abre mão desse salário para ser presidente do São Paulo, onde ganha 26 mil líquidos. Só pra arrematar também nessa entrevista, o Júlio foi perguntado sobre Di Maria e afirmou o seguinte, abre aspas, O Lucas voltou e muitos duvidaram. É, o Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro. Fecha aspas. Inclusive na manhã dessa terça-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, recebi de um amigo São Paulo e num print de uma mensagem, print de uma tela, afirmando que o São Paulo tinha contratado o Di Maria. Essa história é fake. Não há acerto nenhum entre as partes, pelo menos até agora. E a saideira sobre o Tricolor, o São Paulo aceitou uma proposta do Criciúma para empréstimo do Luan até o fim da temporada. Resta que o volante de 24 anos concorde com a mudança para o time catarinense que disputa a Série A do Brasileiro. Voltamos à tarde com mais novidades. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço. Tchau. Tchau.